Hoje, a situação do mercado, até inclusive é um assunto que eu abordei com o pessoal aqui, parece que chegou um momento que a música sertaneja deu uma pasteurizada, assim, né? Meio que seguindo uma linha que deu certo. Então, os timbres muito parecidos, a rede de cantar muito parecida, a linha de arranjo muito parecida. Como que vocês enxergam isso? Nossa, olha mais. Eu enxergo que tem que estar sempre em busca de mudanças, sempre em busca de evolução, porque senão... Quem acha um caminho novo, né? É, quem perde somos todos nós, né? Porque as coisas têm que se renovar, né? Senão quem perde é todo mundo e é um efeito dominó, né? Perde na portaria, perde outro ali, perde outro aqui, perde nos plays, enfim. Mas é um... Você tem que estar sempre em busca do novo. Em busca do novo. No novo, tanto na letra, quanto na melodia, ou no arranjo, ou na sonoridade. Mas eu penso no equilíbrio também, sabe? Tem que estar sempre em busca. Porque pra você não deixar de ser quem você é também, tentar... Olha, é uma coisa de louco, né?